O Guardador de Rebanhos Alberto Cairo Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor que conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se a meu lado. Mas eu fico triste como um pôr do sol para a nossa imaginação quando desferia no fundo da planície e se sente à noite a entrada como uma borboleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa e é o que deve estar na alma quando já pensa que existe e as mãos colhem flores sem ela dar por isso. Como ruídos chocalhos para além da curva da estrada os meus pensamentos são contentes. Só tem que pena de saber que eles são contentes porque se eu não soubesse, em vez de serem contentes e tristes seriam alegres e contentes. Pensar incomoda como andar à chuva quando o vento cresce e parece que chove mais. Não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha. É a minha maneira de estar sozinho. E se desejo às vezes por imaginar ser cordeirinha ou ser o rebanho todo para andar espalhado por toda a encosta a ser muita coisa feliz ao mesmo tempo é só porque sinto o que escrevo ao pôr do sol ou quando uma nuvem passa à mão por cima da luz e corro um silêncio pela erva fora. Quando me sento a escrever versos ou passeando pelos caminhos ou pelos atalhos escrevo versos num papel que está no meu pensamento sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim no cimo de um ateiro olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias ou olhando vagamente para as minhas ideias e vendo o meu rebanho e sorrindo vagamente como quem não compreende o que se diz e quer fingir que compreende. Saúdo todos os que me lerem tirando-lhes o chapéu lar quando me veem à minha porta a mala diligência levanta no cimo do ateiro. Saúdo-os e desejo-lhes sol e chuva quando a chuva é precisa e que as suas casas tenham ao pé de uma janela aberta uma cadeira predileta onde se sentem lendo os meus versos. E ao lerem os meus versos pensem que sou qualquer coisa natural por exemplo a árvore antiga à sombra da qual quando crianças se sentavam com um baque cansados de brincar e limpava o suor da testa quente com a manga do pipo resgato. e aí Amém.